Se estou perdido E diz-me tudo num silêncio Se sofro, sofra comigo Se sorrio, ela sorri também Minhas canções que canto são para ela Que estará sempre em minha vida Tantas vezes que caí Levantou-me, pôs-me no céu Ela é o esplendor dos esplendores Ela é a seiva, ela é o mel Seu sangue corre-me nas veias E de lembranças são centenas Embala-me o coração Brilha mais forte que as estrelas Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Deixa-me ver, meu Deus Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Na brisa sinto o seu cheiro Parece estar sempre ao meu lado As vezes que me tiram o medo Num abraço apertado Num mundo de incertezas Ensino-me o bem e o mal Ela é a mais bela das belezas Como ela não a ternura dos seus gestos Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Deixa-me ver, meu Deus Os olhos da minha mãe Leva tudo o resto Mas não a ternura dos seus gestos Foi ela que me trouxe ao mundo Sempre ao meu lado em cada segundo Ela será sempre a mais bela A mais bela mãe do mundo Não a ternura dos seus gestos Quando eu nunca vou ser a mais bela Seja o mesmo Que ela é o mesmo Era que eu seja o mesmo Que ela é o mesmo Que ela é o mesmo Quando eu nunca vou ser a mais bela Legenda Adriana Zanotto